Unidades mecânicas matam quando explodem por morrerem, aquele tanque a vapor do império lá, como é que é, a bandeira do imperador, fúria do imperador, o império tem, nos suprimentos, tem um lá que se você matar ele, ele explode e mata todo mundo até perto. Tá, minha posição já encheu meu exército inteiro e ainda bem que eu matei esse exército porque ele tava vindo pra cá, ia ser um problema. Tá, fizeram o cerco ali, o Gríngor tá vindo com mais dois exércitos pequenos, a gente não vai esperar eles atacarem obviamente com todo mundo junto, né, a gente vai matar o que tá ali já. O Exterminador, esse aqui eu já li. Não, não, é só o tanque dos suprimentos que explode. O tanque normal ele não explode não. Estão saqueando a grande quantia de zero, parabéns aos envolvidos. Mas ainda tem um exército aqui que fugiu, que é o do Morphage, hein. Mas felizmente ainda não dá pra se fazer muita coisa. Coloca aqui. Vamos atacar a Shikirópolis aí. 20 na guarnição, 20 no exército. Batalha totalmente a favor deles. Caraca, mas também... Olha essa guarnição, meu amigo. Duas pragas impestuosas, um morteiro, uma rata ferradora, três corredores noturnos, dois globardeiros, mas dois corredores noturnos, um ogro roedor, e duas catapultas garrapestes. Cacetada! Eu até acreditaria, mas eu só lutando pra acreditar nisso. Ciente, que nome. Hum... Essa cidade não tem torres. Tá, eu vou deixar um canhão de cada lado, porque eu não sei onde que eles vão estar. Os órgãos escravos ficam aqui. Vem os órgãos escravos ficam aqui. Slay todo morto. Slay todo morto. Chaos é mágico. Putrefação em mim. Achei a catapulta garrapeste. O problema é que ela vai ter um canhão muito maior que o meu. Chaos não é. Fecha tudo! O trânsito me envolve. O que eu consegui matar deles aí já está valendo. O que eu preciso disso é. O que eu preciso disso é. AChile da Terra vai ter um canhão com a Blydum. Eu acho que na hora entra o canhão com eles ali já estão conseguindo. O que eu acho que na hora que eu peguei o alcance não vamos conseguir acertar por cima velho. Por que eu que eu consiga com os Kiana do Chaos. Por que eu perdi o Kom-Proxs. Trânsito? Por que eu preciso que eu sinto bem. Chaos é o Kiana do Chaos. E a memória é o Kiana do Kiana do Kiana do Kiana do Kiana, E a terrena me envolve. Aproxima-la também A outra catapulta tá aqui Nossa, maior galera aglomerada aqui Gente, proibido fazer aglomeração, tá tendo pandemia Vou ser obrigada a tomar medidas Atos Se a gente tem o poder de atirar Ah, é um lugar pra ficar Temos de certo Nós temos o poder de atirar Que é o poder de atirar Se você atirar agora, você é o poder de atirar E invadir o poder de atirar Eu gosto de atirar agora Eu gosto de atirar agora Que é o poder de atirar aqui Que é o poder de atirar Mas não tem nada Nosso tanque já está ali fazendo o trabalho dele de explodir o portão Essa minha unidade aqui minha foi destruída instantaneamente pelo que? Bomba? Ok, ele deve ter explodido com a bomba dimensional que eu não prestei atenção É, aí... Tá, nosso canhão brabito para conseguir acertar por cima Mano, sinistro Vamos pegar a cover aqui das catapultas da peste E vocês vão morrer para ela Vem ter muitas glórias Vem! 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 Senhor! Vem! 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 Cão Cambải do de Deus! A guerra será destruída Vem! 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 Quem será? O que vocês acharam? Esse caminho é mais sujeito de vocês, o que eles estão acertando? Fale-se! Pre Superman para todos! O que? Pergunta! Pergunta pela missão! Pergunta lá! Desenvolvam-se! Você é morto! Você é morto! Você também pode sair aí, você que está mega machucado, que está perseguindo a humanidade. Eita ferro. Aja bala. Aja bala, você consegue botar a ordem na casa e matar todo mundo. Onde estão os braços que eu posso? Aja bala. Aja bala. Aja bala. Sim, matem eles! Pegue esse engenheiro demologista aqui. Eu não consigo usar meu canhão aqui porque a moral dos caras é muito alta. Fiquei triste. Se eu quiser tirar aqui, estava feito. Nossa, meu herói apanha muito, velho. Isso vai morrer. Aja bala. Aja bala. Aja bala. Eu vou pegar aqui dois de vocês, anões guerreiros do caos, fica aqui. Resiste ai meu querido, não pode para baixo não velho. Mata a tretaradora deles lá que ta safe. Clique a máquina! Não desgruda deles, se ficar tomando planta você morre. Zatan vamos lá botar ordem, pega o profeta ali. Desceu, despedaçaram. Já chega como, matando 100 velho. Esse é o Zatan trabalhando. Desenvolvido. O Zinchi tem muitas glórias. Preciso que você destrua muito essa tretaradora aqui meus amiguinhos. Atenção! 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 Não esquecemos! Não é errado, mortais! Curtele! Rasão, espirito! O Zanchi! Seu infinito velho. Euellement! Atenção! Atenção! Vá para o inimigo! Vá para o inimigo! Tem um botão de caixa em um inimigo? Vá para o inimigo! Vá para o inimigo! Desculpa! O que será que vai ser? O que? Correndo! O caos! Devastadores, porque as atacadoras ainda estão vivas e respirando Correu o carinha ali Se ele descer ali, fodeu, aí ele morreu mesmo Se eu conseguir desconquistar o portão aqui, né, não ia dar pra tirar ele também Porque tá lotado, gente Ele vai correr pro meio da multidão e vai morrer É isso aí Dá quanto de cura isso aqui? 1.000? Vamos usar a poção Tira aqui nos olhos os roedores deles A rata atalhadora deles tá quase morta Vamos fazer o seguinte O portão tá aberto graças ao nosso Tanque Ganhei um magma No portão A gente vai acertar eles pelo portão aberto Esse meu herói vai fugir, velho Nossa, eu tô muito feliz Tá quase Tem uns monte da praga ali atrás que valem umas flechas, velho Com certeza Reforça o inimigo que você aproxima Como se já não tivesse 4.000 ratas, mas tudo bem Manda mais que tá pouco Devastadores Devastadores, vamos vir pra cá agora Vocês vão ajudar aqui no portão, velho Na verdade fugiu, hein Ah lá, ele fugiu, caralho Acerto com esse cara ali Corre, maluco Só corre Nem pensa Corre Morphe 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 Os canhões de magas estão quase em posição Pra ajudar a gente E vai ser um sucesso Uma guarda infernal já tá chegando no portão ali Tem que levar por botão todo mundo pra correr, velho 295 kills Contando Globardeus da frente ali Zatan continua se divertindo aqui Matou já 229 ratos É Pора Officer Acrita Não há por muitos Morphe crew Tem alguma Clarice Morphe u os Morphe Policia Morphe making Poder Oi Put Tu Vet Apenas o que? Apenas o que? Alguem seus almas! Apenas o seu rosto! Vejam os fogos! Não deixem a sua casa! O que? Apenas o que? Que agora montaram no Zatã com tudo aqui velho. Espere-se. Ninguém vai ser ajuda. Ninguém vai ser despoilado. Seja na terra! Vem me arrepender! Você não pode! Cuidem suas mãos! Cuidem suas mãos! Cuidem suas mãos! Vou que o Morteiro deles chegou. Cadê? Tá ali ali ali! Pega pegue pegue! Vai lá Tanki! Vão levar mais gente ali. Pelo menos deu o Morteiro da Rangers Tenomada. Então já... Já fico mais tranquilo. Como é que estamos aí, Zatan? Ah, estamos vivendo A vida maravilhosa, 190 kills Contando Meus canhões já estão chegando em posição Já vocês podem correr Você não sei por que não correu ainda Você corre Você que também Acho que é válido deixar você correr Está com pouquíssima vida Chegamos ali no morteiro deles Estamos escoltando eles até a saída A gente é bonzinha Nosso canão está em posição Qualquer um desses que tenta voltar aqui para o portão Vai tomar um bombardeio de magma Demorou, mas finalmente vamos conseguir usar essa bagaça Zatan, pode pegar os Os caras aqui 441 kills Olá, engenheiro demologista, tudo bem? Volte para lá, por favor Aguarde sua vez Eu sou um Deus Eu tinha pedido O que aconteceu? Diga-lhe muitas glórias! Diga-lhe muitas glórias! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai morrer de graça! Sai daí! Você é meio trunfo nessas batalhas contra os esquivas agora! Não posso perder você não! Acho que desistiram todo mundo? Ainda bem, meu canhão ia morrer! Quatrocentos e setenta e quatro kills para o tanque de vapor! E os canhões começaram a atirar quase agora, duzentos cada um! É isso aí! Beleza, com isso a gente pega a cidade mais importante, mais forte, eu diria, porque a guardação estava sinistra E obviamente eu não vou deixar com eles, embora eu podia apelhar para pegar dez mil, eu vou ocupar! Eu ganhei a mesma reposição de qualquer jeito! E só fugiu acho que os generais deles que não tem exército! Certo? É, tem pouquíssimo aqui, só esquiva escrava e um corredor noturno! E não perdemos ninguém, o que é maravilhoso! Coloca reservas mágicas Qualquer magiário que a gente puder lançar aqui para a gente é uma benção Estradas, é importante, e esse aqui de ordem pública Não põe escrava aqui por enquanto Eles vão ser dominados! Eles vão ser dominados! O que que eu posso liberar aqui de interessante? Liberar os balesteiros, né? É bom! Esses aqui são os Acorditos de Rachute Os Acorditos de Rachute seriam uma adição legal para o nosso exército Mortais Bom, eu tenho um balesteiro, então vou deixar ele nesse exército aqui por enquanto Agora é Chaos Os Acorditos de Rachute, eles são mais DPS, né? Eles não são muito de armadura de exato pra caralho, velho Vamos colocar eles no lugar de um desses escravos aqui Embora esse exército, o Zatã, ele beneficia muito os escravos do exército dele Ficar focando só em... ah, mas não compensa que focar só em escravo Pega aí os Acorditos de Rachute Eles vieram aí botar ordem na parada Isso é meus poderes ruins! Temos estradas aqui agora Forte Negro pode ganhar muralha Aqui também Aqui agora precisa fazer o Marco, mas não tem dinheiro, então... Foca na muralha Ah, e antes de eu passar o turno, obviamente Vou ter que bater nesse cara aqui Só rapazes Rapazes, dois heróis, magos e um herói melee Vamos lá tentar matar eles Tá, vamos esperar eles virem com esses dois exércitos aqui junto na muralha Porque a minha chance mais de dar dano aqui é com os devastadores na muralha mesmo enquanto eles atacam Vai ser arriscado, provavelmente eu perco a cidade e o meu general, mas... Lutar terrestre não tá dando, então vamos aguardar O Grum Brindle usou o subterrâneo aqui do meu lado Seria engraçado se ele viesse aqui atacar o Gringor Mas eu aposto que ele vai me atacar, vai te fazer isso Agora é o caos Eu poderia dar marcha, quanto turno a gente aguenta aqui? 5? Se eu der marcha... Onde ele tá? Pra me aproximar mais ali Um monte de moio não tem muito o que fazer agora Tá, o que é que eu poderia liberar pra me ajudar aqui? Deu um Smith Rede de manutenção A Guarda Infernal tem reposição de 20% depois da batalha, caraca. Acho que de reduzir a manutenção da Guarda Infernal é muito bom, já que eu estou usando ela bastante. Mas eu não quero gastar muito dos escravos porque eles são nossos dinheiros. Outra interceptação, tenho medo do jogo matar minhas unidades aqui, principalmente o canhão, então eu vou lutar. Eu não vou botar no vídeo, obviamente. Vou pegar a reposição aqui. Audaz, esse indivíduo não é covarde, envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Bônus de investida mais 2%, liderança mais 3%. Eita, tem outro exército cheio do Gríngor aqui. É, eu vou perder a cidade com certeza. Caralho, é muito orc vindo aí. O Gríngor realmente ficou com mágoa porque a gente escravizou ele. Embrou-se. O Gríngor. Embrou-se. Embrou-se. O que é isso? O que é isso? A gente provavelmente vai ter mais chances Só que se eu for lhe ajudar e eles não lutarem Fodeu, que eu vou perder dois senhores numa atacada só ali Mas minha maior chance É botar todo mundo aqui pra lutar contra os dois exércitos juntos Enfim, calma aí que eu já revejo aquele plano ali O Martelo de Zar Uma relíquia horrível, horrorosa, horrível, assustadora E... como é que é o contrário de sagrado? Profana Uma relíquia profana e horrorosa da Fortaleza Negra Esse Martelo de Guerra imenso Encontrou muitos inimigos e muitos portadores Ok Agora a gente tem mais 5 de aura de liderança Dano perfurante da arma mais 30 Bônus de vestida mais 15% Atributo causa medo Pode pôr a transmutação final Eles vão se dominar Agora Espero muito que a rebelião dê uma segurada ali pra gente conseguir não perder essa área E aqui eu vou tentar fazer isso que eu falei Eu vou recrutar esse cara aqui pra me ajudar A gente vem em marcha Na verdade a gente não tá andando em marcha Por que eu... Eu tava achando que eu tava nessa velocidade Sem estar em marcha Agora não vai dar pra fazer nada Bom, eu posso tentar vir por cima E no próximo turno talvez a gente consiga O Grombrin não desistiu de atacar a gente aparentemente ali A minha renda foi pro espaço com tudo isso de saque O Grombrin não desistiu de atacar a gente 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 Hum, mais um exército completo para ajudar no Cerco aí, agora acho que eles atacam, né velho? Caraca, não atacar ainda? Que medo é esse velho? O anão branco voltou lá em cima... A situação nunca esteve tão tensa e dramática como agora, meus amigos... ... 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 A store da magia pode se aproximar agora também, a situação já está mais de boa. Vem a vamos abrir! Vai lá pegar a urtileira desse que os corredores naturais não vão alcançar nem ferrando Blood for the blood gods Estão muito espalhados E os corredores são muito espalhados Chaos Warriors Chaos Devastar Devastar nas atalhadas Estamos chegando ali nas urtilerias Você volta Volta rápido Volta rápido A glória da Svanesh A glória da Svanesh Estamos a dar o Deus Volta Sinches Cintas BOOM! Cintas BOOM! Senhor de Deus! Vem todos! Vem! 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 Prestem! Vem! Lá! Sabe os deuses! Vem! O que fez isso? Isso! Eu te envio! Tome em! Vem! 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 Boa tarde! Engenheiros de combate, sete as tabelas de aritmética para o circo, isso aí promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de circo. Colar de penas, uma corrente com plumas de muitas bestas. Seus feitios experimentem um usuário que ataque criaturas voadoras como a Fúria Selvagem. Compare em ruídos neles. Esse daqui não, não, pode colocar esse aqui mesmo, que depois eu vou colocar uns mercenários orques negros assim, porque eles são bem bons, muralha aqui, repara isso aqui, o porto pode reparar também, vai dar uma segurada eu acho, porque vou precisar do dinheiro né. Há muito tempo que eu quero jogar esse jogo, mas não tenho PC para isso, Malganes, relaxa, mas passei por isso também quando era mais novo, queria muito jogar Dragon Age Inquisition, não tinha PC para jogar, então comecei a trabalhar, juntei o dinheiro, planejei, quando deu velho, comprei peça por peça, que é o que dava para pagar e no momento estou aqui, felizão da vida, com meu PCzinho de anos já e ele continua firme e forte, então um dia você vai jogar, fica tranquilo. Eu já tirei o José de perto ali né, a gente vai ter que guardar isso aqui e torcer para o Zatã voltar aqui e bater no Gríngor. O cara que é azul podia aproveitar e atacar o Gríngor né, para enfraquecer um pouquinho, se eles estão em guerra. Deve finalmente decidir atacar agora, então vamos lá, tentar matar o máximo possível desses Orcs, porque não tem pouco, então vai ser meio difícil. E aí, vamos lá. É, eles espalharam para caralho já, não tem muito que eu posso fazer. Ahn, talvez se eu focar em um ponto bom de defesa aqui. Enfim, aqui tem 3 entradas, vou tentar usar a estratégia que usei muito no Troy, essa entrada aqui também conta? Ela vai de onde até onde? Tá, a gente vai fazer o seguinte, a gente coloca uma unidade para segurar aqui, outra para segurar aqui, outra para segurar aqui, aí a gente põe outra aqui, aí a gente põe outra aqui, um devastador aqui, um devastador aqui, outro devastador aqui, e o outro devastador aqui. Aqui, fica você aqui, guerreiros anões aqui atrás das linhas de frente para segurar, uma guarda infernal, uma guarda infernal, uma guarda infernal, uma guarda infernal. Não acelerar até eles chegarem perto aí, porque vai demorar um pouquinho. aqui, não tem esperança nenhuma que a gente vai conseguir defender isso aqui, mas vai que por algum milagre a gente consegue, né? É que aqui na real o certo seria fechar aqui, né? Eles vão bater aqui e a gente atira daqui. É, aqui atrás mesmo, porque aí eles atiram daqui. Quantos orcs estão vindo aí? 2100, mas eles estão meio machucados em 1919. Fala que tem muito herói para bater. E o gringor, né? Porque o gringor não tem como eu brigar com ele, né? É. Com esse cara aqui. E a uracão. É, amor. Melhor deixar junto a linha de frente dos guerreiros e anões com os escravos, que os escravos vão correr muito rápido. Eu não vi se eles tem artilharia. Ainda estou vendo arqueiros, lançar pedras lá atrás. Tentei matar e não consegui. Enfim, estão vindo aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Dando para machucar o suficiente para atrasar eles e pensar em atacar as outras cidades, já está bom. A primeira leva que está vindo aí são aranhas. Por favor que eu não tenha uma entrada aqui embaixo que eu esqueci. Lá vem as aranhas. Pensaram bem e voltaram. Também na duo. Nós vamos em volta. Já está vindo um herói aqui deles em montaria. Facilita bastante matar ele quando está em montaria. Então quem sabe a gente consegue machucar ele aí. Aqui ficou muito exposto, pelo visto. Aqui ficou muito exposto, pelo visto. Fechar mais aqui. Vamos fechar mais aqui. O general dele também vai querer vir pegar meus artilheiros. Exato. Sai daí. Aproveita que ele está em montaria e tenta machucar ele o máximo possível. Rápido. They will power! Move fast! Chaos! Leap their souls! Our Chaos! Deliver slaughter! Deliver slaughter! We've burned them! It's not! You're gonna stab them! Chaos Warriors! Lord of Chaos! Lord of Chaos! For the Chaos Gods! Now is our time! Light of Chaos! Leave this to me! Não tem ninguém indo pela esquerda ali ainda O meu general começou a apanhar pra caralho, mesmo assim montaria Caraca Ok, vamos dar a volta aqui Fica anucando esse xamã ali O herói lendário do Gringor ali também atrás Tentar fazer o seguinte Deixar esse guerreiro anão aqui Fechando eles O devastador aqui atrás acertando eles E os goblins atacando também atrás Deixar isso Chaos! Descobre, mortos! Matem-os todos! Mas não vai ser difícil, mas vai ser difícil pra caralho Tenta acertar os arqueiros deles na primeira opção, senão a gente não vai precisar fazer nada Tenta acertar os arqueiros Apenas eles Correndo! 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 O mundo vai estar em sua vida Vindo os arqueiros ali Corte, vóia glória Viremos o arqueiro ali. O general foi derretido? Pelo que? Não sei. Flanatilla! Thorn, drive-nos, Graco! Estão indo! Slay todos os mortos! Virem as souls! Virem as souls! Virem os mortos! Teremos que o inimigo mal soca. Corre! Virem os mortos! Os guer alleles derretidos na terra, Virem os mortos! Virem os mortos! Olhe da Deu! Virem os mortos! Slanatilla a glória a Terra! Virem os mortos! Virem os mortos! Arquês para correr Travam-se Comença Não devolvido Vem a errada Vem os mortos Vem os mortos Novo Vem os mortos Vem os mortos Vem os mortos Vem os mortos Eu sou os mortos! Muita-lhe! Muita-los todos! Os fãs são com o Ascord! Nós lemos os mortos! Você vai matar eles! Muita-lhe suas demandas! Salve todos os mortos! Volta rápido! Correndo! Correndo! Volta rápido! Correndo! Volta rápido! Chaos-Zero! Raeos-Warriores! Para os mestres! Ele será desfile! Ou será desfile! Eu sou Raeos-Warriores! Surpreendentemente o herói inimigo deles correu! Todo mundo correu ali embaixo? Acabou o tempo sendo que eles não tinham todos os pontos de vitória? Não entendi! Bom, aparentemente o ponto de vitória é... Full troll, né? Não tem muito o que fazer! De repente a mecânica do ponto de vitória mudou agora Não tem mais o que pegar todas! É a maioria! Mas tem que adivinhar isso! Então, boa sorte! Nós vamos ficar superando a atenção do caos para todos os heróis que não estiverem dentro da cidade! Porque a gente está com corrupção alta aqui! Beleza! Beleza! Cuidado! Não com menos! Resnit assumiu esse exército aqui! Não! 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 Espera muito esse dia! Eu quero usar o subterrâneo! Ainda mais graças a essa rebelião e esse exército aqui não vai dar Será que ele vai ter para onde recuar essa atacada aqui? Provavelmente ele vai dar uma volta no mundo Não, surpreendentemente não É bom porque ele estava recrutando triades aqui, perigosos Vem para cá que depois a gente vai usar o subterrâneo Bom agressor, um bom ataque a guerreiros experientes e superioridade numérica Asgard de Ragnarok Warrior, obrigado pelo follow, seja bem vindo Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas, liderança mais 3, a dimensão da aura mais 20% ao atacar Ok Pode colocar agora Esse daqui que reduz o tempo de construção Embora... não, através de medo ou ódio, Zatan inspira um certo tipo de fervor entre os escravos na batalha Ok, coloca aqui Mais pontos Canalizador Arcana Estrada no próximo turno Dá para colocar Muralha aqui É... Esse aqui é muito bom, só que perde escravos muito rápido É melhor focar em estabilizar a província mesmo Antes disso Sim Eu vou destruir a sua força Aqui dá para a gente colocar o marco Reino escuro... não, espera... Masmorra de escravidão do reino escuro Dentro do reino escuro há uma masmorra tão grande que levaria dias para atracabeçá-la E um tempo de vida para aprender a navegar sobre as suas passagens claustrofóbicas Tava... Tava em cima... Embaixo da minha câmera ali Sinistro Porém, o Blue continua uma bosta, graças a esses saques né velho Não, eu nem gosto de jogar mais isso aqui Vamos guardar Quase acabando essa guerra com o Snitch aqui Aí eu posso focar no Gringor e... Talvez quando eu chegar no Gringor os anões vão declarar guerra na gente A facção do Malos também pode ser que dê a louca aqui do nada e ataque a gente Só não sei se o Flador está voltando Moria... não chega a ser Moria, mas... Porque Moria não tinha escravos, entendeu? Até onde eu sei Mas... Cachorro do nada putaço Cachorro do nada putaço Vai dormir, ó Cachorro do nada putaço É, não deu tempo da rebelião atacar o sumo ceifador. Juntando a horda... Não adianta você ser muito exigente quando temos pouco. Coloca... Eu não consigo juntar dinheiro para fazer aquela pesquisa de 10 mil. Caraca, esse exército deles aqui tá levemente tenso, velho. Felizmente a gente tem um ganho de magma que pode ser que ajude muito na defesa, mas... Que tá tenso, tá. Cháos! Uma luta glorificada. Vamos falar sobre isso. Se ele atacar essa aqui, tem guarnição. Embora seja só 14, ele só tem esquema escrava no exército dele. Então acho que a gente consegue defender tranquilo. Grombrindor... Não sei onde ele tá tentando ir. Como que os anões não estão em guerra com os orcs? Isso é um negócio que eles não conseguem tirar. Ok, não vou perguntar. Coisas que só acontecem quando você não tá jogando com eles, eu acho. Agora é o caos! Eles estão indo para a lança brateada lá em cima. Ali eu tenho até um pouquinho mais de guarnição. Tem canhão também. Talvez dê pra fazer alguma coisa. Hum... Essa estrada aqui seria boa, hein? Deixa eu colocar como adição a outra estrada. Agora é o caos! A minha esperança é consolidar os territórios aqui à direita do mapa. E depois sair empurrando todo mundo ali que tá atacando pela esquerda. Porque o exército de Zatã consegue brigar com aquele exército do gringo ali, tranquilo. O problema mesmo é brigar nos dois lá no mesmo tempo. Aí não tem como. Perder território faz parte. Cara a Zakarak declarou guerra em Karakhirn e na Ordem Dourada. Ok. Os anões estão malucos. Tem algo de errado com o meu save? Normal. O que deixa eles construírem essa... As tríades é esse marco aqui. Então a gente vai tirar isso deles. Antes que isso continue. Traga eles para ruínas! Felizmente vai ser uma batalha que eu vou ter que lutar, né? Vamos lá lutar, velho! Para os deus do caos! Traga o pão! Rato! O meu deus do caos! Calmo com eles! Carmo com eles! Calmo com os desco todo. Cadas! Calmo com cães Esperanças. Estão em torntate! Calmo! Valpara! Cataja! Ela se testou nisso do crapo. Passou,judoca-os! Mal a fé! Escolhendo rápido, brancos, mudando para o corpo. Escolhendo, eles vão fugir. Escolhendo, perversos! Eu vou ter que fazer eles escorrer. Escolhendo, perversos! Escolhendo! Regressos! Volta rápido, brancos! Pronto. Escolhendo suas mãos! Volta rápido! Correndo! Seja! 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 Eu sou um Deus. Seja! Seja! Descobre! Todos serão destruídos! Estão destruídos! Descobre! Isso é destruídos! Estão destruídos! Ainda não correram... Existem esses ratos aqui... Eu vou com a outra já... Escreverá uma explosão... Esse cara não pode, velho! Corre inferno! Aí, aí, opa! Não, desce ali já, velho! Deixa a galera atirando aí com o canhão... Vocês vêm explodindo a gente, a parada? Tá perfeito! Não fica perto, não fica perto, não fica perto, não fica perto! Para de correr para cima de mim, vai para a linha! Aí, boa, boa, boa! E aí, o engenheiro demologista já era... Certo, o engenheiro demologista já era... Certo, o engenheiro demologista já era... O que eu tirei? Tudo vai ser despoilado. Perceba-se! Ele vai se derrubar! Coloque-se mais! Aproximar um pouco mais de Screens, aparentemente as invocações deles acabaram, felizmente. Nós estamos tentando destruir! Veja como os mestres fizeram! Sim, matem-los! Sim, matem-los! Este mundo vai morrer! É hora de destruir! Não é rápido! Não é rápido! Então é o nosso tempo! Eu me mando aqui! Nós estamos perdendo! Isso não é uma preocupação mortal! Não é rápido! Retiro-los! Eu não quero queimar! Você não quer queimar! Você não quer queimar! Tomem-los agora! Você está me empolgando, Victor! Volte-lhe! Volte-lhe! Atençado meu! Atençado meu! Atençam, mortos! É hora de destruir! Você tem muita glória! Os deuses vão! Atençam, garotos! R$1,566,00! O que ele vai ter? Atençam seus amigos! Regra em casa! Parabéns! Mas o que será! O que o que ele vai ter? O tempo do Chaos está chegando! Vamos lá! Vá! 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 O tempo do Chaos está chegando! Vá! Vá! Por causa dessa magia é que ela não pega direito. Ela fica muito longe de onde você está. E você não pode mandar a adição que você quer? É triste. Mas acabou. Só mais uma cidade e essa guerra aqui acaba.